Aqui, nas pedras. Nossa, que escuro. Pronto. Não está aparecendo demais, não? Agora já. Já foi. Ih, está bom. Certo. Você dá aqui os carombeiros. Vou dar um certificado. Ficou bonito esse troço, hein? É, esse é lindo agora mesmo. Da Silva. Vou botar nome aqui, vai estragar tudo. Pequenininho, assim. Boa. Estraga. Isso. Pronto. Uau. Acabou? Acabou. Tá. Depois você vai assinar os... Quando tiver uma bíblia. Tá.